Então o vídeo de hoje é um videozinho com Açô, é, pois é, Açô, foi um videozinho bem aleatório que a gente gravou de madrugada, pois é, não tinha nada pra fazer, mano, é sério, não tinha nada pra fazer e a gente acabou gravando isso, acho que ficou bem legalzinho mesmo, então se vocês quiserem dar uma passadinha lá no canal dela, eu vou deixar o link do canal dela aí nos comentários fixado, beleza? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, é nóis, valeu e, valeu! Ah, você demorou, eu fui pro YouTube. Nossa, você vai fazer o que no YouTube? Assiste vídeo. Ah, Su, eu estou morrendo de som, Su, estou morrendo de som, Su. Você me faz esperar até duas horas e meia, véi, daqui a pouco vai dar três horas, a gente tem que gravar isso aqui antes de dar três horas, porque eu não quero que apareça nenhuma assombração aqui na minha casa. Léo, a única assombração é eu aqui, meu Deus, calma, eu tenho que comprar outro fone também, eu tenho que comprar um outro headset, eu tenho que comprar outro fone, porque o seu áudio é uma bosta, Su. Eu sei. Ah, pois é, Ana. Mas o que eu posso fazer, por enquanto, não tem dinheiro. Ah, eu já estou gravando, já, tá? Ah, tá bom. O que a gente vai fazer, Su? Vamos, vamos, deixa eu pensar, vamos ler comentários? Ler comentários, de que, Su? Você tá maluca? Puta que pariu, olha isso aqui, velho, que apareceu nas minhas pesquisas. Um mod graça, assim, tá ligado? Meu mod gravando aqui, daí o povo descobre as minhas pesquisas, tá ligado? Eu lembro desse dia, eu lembro desse dia, né? Já sei, tem um site chamado O Jogos, que eu jogava quando era criancinha, mano. Nossa, tem um joguinho aqui, velho, Fire Boy e Warrior Girl. Será que dá pra jogar de dois online? Não dá. Não dá online. Nossa, esse jogo é muito legalzinho, mano. Você tem que... Caraca, é um mó divertidinho. Mano, olha isso, vai dar três horas da manhã. A sua me faz ficar acordada até três horas da manhã pra gravar, mano. Vocês ficam falando pra eu poder gravar no horário normal, pra eu parar de gravar de madrugada, porque isso vai fazer mal pra mim. Fala isso pra sua. É... Desculpa. Não, ninguém vai te desculpar, não. O povo já te odeia, já... É todo mundo lá no seu canal dá dislike. Bora jogar Rabu, não oficial, porque tem vários... É Rabu.com.br, velho. Esse daí não. Esse daí não dá pra fazer nada. Tá, você quer jogar no pirata? Lógico. Entrar com o Facebook, eles não vão hackear meu Facebook, não. Não entra com o Facebook, não, menino. Não coloca qualquer coisa. Já entrei com o Facebook, já. Mano, nem perguntou... Nem perguntou se eu queria conectar, eu só cliquei e já entrou com o Facebook, já. Ai, meu Deus. Nesse Ablete ou no Ablo normal? Ablete. Eles vão hackear meu Facebook agora. Tá, mano, bora sair desse jogo. Tá muito bugado. Não tô conseguindo entrar. Fica tocando música. Ah, é. Tem aquele vídeozinho legal que eu queria te mostrar. Pera aí. Ok, então, música totalmente nada a ver aqui. Mas beleza, esse daqui é uma historinha muito legal. Ó, a menina chegou e falou... Mamãe, também quero biscoito. Vai comprar. Tadinha. Sua irmã é uma trouxona, né? Assim, uma capibara. Vamos pra creche. Não aguento mais. Quero mamar. Minha mãe me maltolata desde que aprendi a andar. Olha a carinha dela. Eu fico imaginando as criancinhas que fazem essa história, velho. Elas devem sofrer em casa, tá ligado? Não, já pensou se é, tipo, a menina mesma contando a história dela? Nossa, já pensou, velho? Tem umas histórias pesadas aqui, mano. Mano, pra tirar uma criatividade dessas, alguma coisa deve ter acontecido. Comenta no vídeo dela, vai tudo ficar bem. Vou limpar a casa antes dela chegar. Cheguei, sua rapariga. Olha como que a mãe fala com a filha, velho. E olha a cara dela. Ela tá mó triste, velho. Dá pena, velho. Esse bagulho mexe com o coração da gente. Ainda bem que a musiquinha desse vídeo aqui é super, ultra, mega emocionante. A menina, ela parece aquelas adolescentes. Vou dormir e depois ver filmes na Netflix e você arruma a casa. Não, sabe aquelas pessoas que falam assim, eu crio o filho pra virar dona de casa? Então é praticamente isso. Caiu a cara da cão. Ela tá dormindo, vou ver a Netflix. Olha só, mano. Ela aproveitou que a mãe dela tá dormindo e ela vai ver a Netflix. Olha que legal. Horas depois, já tá na hora da minha mãe chegar. Vou aproveitar que a mamãe tá dormindo. Você aqui vendo o filme ao invés de arrumar a casa. Ah, eu tô puta. Vai apanhar agora. Meu Deus, ela puxou ela pelo cabelo, velho. O que que tá acontecendo? Nossa. Nossa. Ela deu um... Deu uma vassourada. Ela deu um chutão na menina, velho. Vou mamar. Vou mamar. Ela derrubou a mãe. Ela derrubou a mãe e vai mamar a força, velho. Eu não vou te amamentar. Nossa. Até esqueci de buscar a sua irmã. Caraca, ela deu um... Como que eu falo? Um nocaute no pescoço da menina. A menina caiu no chão. Nocauteada. Agora ela vai fugir, mano. Agora o negócio vai ficar sério. Cai, menininha. Olha lá, fazendo a corredinha do Naruto. Qual o sentido disso? Vou ter que dormir aqui. Vai dar ponte. Debaixo da ponte isso faz todo sentido. Dormir? Se for me maltratar, te tá com essa vassoura. Não, imagina. Tipo assim. Ah, você tá... A criancinha tá na rua. Aí você chega. Cadê seus pais? Se você for me bater também, eu vou te bater com essa vassoura. Tá ligado? Eles molelam. Vou adotar. Não, do nada mole. Olha uma criança na rua. Ah, vou adotar aqui. Vai ser desconhecido. Você quer ser minha filha? Não sei. Talvez. Qual o seu nome? Clara Henrique Orivaldina da Silva Pereira. Puta que pariu. Que nome. Vou te chamar de Clara. Ok, obrigada. Vem, pode me seguir. Agora eles vão correr igual o Naruto. Quer ver? Olha lá. Dois anos depois. Ela tinha sete anos. E a mãe dela nem sentiu falta, tá ligado? Nossa, ela ficou bonita. Mãe, olha aqui. Ela é a Clara. Eu tenho certeza. Não coube na legenda. Ela escreveu ali atrás. Vamos embora, mãe. Filha. Você tinha dito que seus pais estavam mortos. Eu menti. Eu fugi porque minha mãe me maltratava. Com a vassoura. Com a vassoura, velho. Tudo bem se eu me despedir a dar um abraço. Adeus, filha. Obrigado por ser a melhor mãe do mundo. Hum, acabou. Nossa, olha aqui. Ela se apaixonou pelo estuprador Gacha Studio. Que, velho. Eu não vou clicar nisso, não. Acho que meu vídeo vai ser desmonetizado, velho. Nossa, mas a vontade de clicar é tão grande. Tem apenas 1 minuto e 38. Dá pra assistir rapidinho. Tá, vai, vai, vai. Rapidinho. Olha essa intro. Nossa, essa música é da boa, hein, mano. Metade do vídeo é só intro. Eu faço a voz da menina. Por que eu tenho que fazer a voz do estuprador? Eu quero ser menina. Tá bom, tá bom. Vai. Vamos trocar. Ei, menina. Oi. Nossa. Nossa. Ele deu um chutão na testa dela, velho. De graça assim, tá ligado? Ei, menina. Pá. Toma. Puxando a copa. Tirando a roupa. Tirando a roupa. Onde estamos? Quem é você? Putz, velho. Mano, vou ter que censurar isso aqui, velho. Chega, chega. O que você está fazendo? Não, bora ver isso aqui não, velho. Tá pesado. Não, chega, chega. Eu estou traumatizada. Tá bom. Eu nunca mais vou sair da rua. Nunca mais vou sair da rua. Muito legal, velho. Que medo. Você já assistiu esse remix aqui do meu? Esse vídeo aqui é muito da hora. Não, nunca vi. Você não se queimou da hora, velho. Você sabe? Sim. Bora entrar no servidor do Discord e falar pra todo mundo entrar em cá pra ver quantas pessoas vão entrar, mano. Mano, bora ver quantas pessoas vão entrar. Vamos mudar aqui. Everyone. Não, já entrou um já. Olha lá, agora começou a entrar. Olha lá. Tem que entrar aqui, gandinha. Olha lá, olha lá. Seus interesseiros. Vamos de interesseiros. Meu Deus, meu Deus. Caralho, o que que tá acontecendo? Salve pro vídeo. Alguém tem um recadinho legal aí pra eu mandar pra galera aí, mano? Olha um dia cada vez. Salve. Eu tô te odiado. Olha, eu tenho um recado pra falar. Eu tenho um recado pra falar. Amor de você, ele é todo gay. Ô, mano, ô, mano. Isso daqui é uma propaganda do Discord, tá ligado? Vocês têm que se amigar, senão ninguém vai querer entrar no servidor, né, velho? Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Meu Deus, quanta gente, velho. Vamos, ó. Eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Ó, galera, aí. Todo mundo entra aqui no Discord e vocês vão gostar, porque eu não tenho nada pra falar. Fala aí pra vocês. Melhor apresentação. Pô, nesse Discord só tem doente, velho. Aí complica. É, exato, é, exato. Olha essa foto do Pudim, velho. Tá muito engraçadinho. Ah, muito engraçadinho. Su, o que a gente vai fazer, Su? Olha o nome do meu primeiro quarto. Balada Gay. É pra lá que a gente vai. Balada Gay. Ai, agora eu entendi porque que meu boneco tá vestido assim. Mano, olha o nome da Su. Me dá um teclado. Eu vou fazer uma festa aqui, ó. Festa em música. Nome do seu evento. Balada Gay. Para, héteros. O cara me deixou no vago aí. Viu? Champanhar. Nossa, olha só. Parece que o cara te abandonou por algum motivo. Nossa, nossa. Ele me deu um champanhe. O grupo gratuito. Gratuito. Ele me deu um champanhe e me abandonou. Ah, mano. Eu vou sair desse jogo. Esse jogo tá muito feio. Desculpa. Que saco. Mas então, acho que o vídeo vai ficando por aqui. Galéolinha. Se vocês quiserem que eu e a Su façam mais vídeos assistindo o Gacha Studio. Vocês falam aí. O canal dela vai estar nos comentários. Eu vou dormir agora. Porque tá tarde. São 3h22 da manhã já. Pelo amor de Deus. Eu vou dormir. É sério. Falou. Falou, Su. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.